Quero fazer um cumprimento especial a toda a estrutura do Cresce do seu presidente José Viana e nele cumprimentar a todos os corretores de imóveis. Nós sabemos a importância que tem essa profissão para o desenvolvimento do nosso país. É muito importante que qualquer cidadão que queira negociar no imóvel faça através de um corretor ou uma corretora. Portanto, nesse dia 27 de agosto, queria deixar um cumprimento especial por todo o trabalho que o Cresce vem fazendo a nível do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente e também a todos os profissionais corretores que vêm desempenhando uma atividade importante para o desenvolvimento. Feliz dia 27 de agosto, dia do corretor.